Existem três tipos de investidores. Tem os investidores do tipo Peter Pan, tem os investidores de esperança e tem os investidores sempre em alto. O que é o investidor Peter Pan? Lembra do Peter Pan? É o estágio da infância dos investimentos. É aquele que investe só na renda fixa, não é só em investimentos como poupança, como CDB, LCI, LCA, só em tesouro direto, só nos investimentos de renda fixa, aqueles ultraconservadores que rendem praticamente nada, principalmente hoje em dia. O que não vai mudar em absolutamente nada a tua vida financeira se tu continuar investindo somente nisso. Só que aí o que acontece? Quando eu saí do estágio do investidor Peter Pan, eu entrei aqui para o estágio do investidor de esperança. Aqui no investidor de esperança a gente vê, quando eu vou investir em ações, eu tenho o potencial de rentabilizar muito mais o meu dinheiro. E aí a gente vai lá, lê projeções, expectativas, quer saber o preço justo de uma ação? Vai lá e investe em ações, tendo sempre essa esperança de que a realidade vai se adequar às nossas expectativas. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente investe e reza ou torce para que a realidade se adeque às nossas expectativas. A maneira como a maioria das pessoas que investem em renda variável, em ações, em fundos imobiliários, investem hoje. Mas na minha visão é a maneira mais angustiante de investir. Porque a gente sempre está nutrindo aquela sensação de que a gente não tem controle do que está fazendo, a gente está sempre com dúvida. Quando a gente está ganhando dinheiro, a gente pensa, meu Deus, por que eu não investi mais? Eu sabia que isso aqui ia subir. Quando a gente está perdendo dinheiro, a gente for lá e investiu errado, e está tendo prejuízo, a gente pensa, por que eu investi nesse negócio? Eu não deveria ter investido. Então a gente está sempre se culpando, mesmo tendo resultado positivo ou negativo. A gente está sempre preocupado, sempre com dúvida. Será mesmo que era assim que eu deveria investir? Será mesmo que era essa coisa certa? Então, poxa, esse estágio aqui eu passei um bom tempo por ele, mas hoje eu consegui me livrar alguns anos e me tornar um investidor sempre em alta.